Preocupado com o drama dos refugiados na Ucrânia, Papa Francisco enviou dois cardeais para ajudar os que fogem do país bombardeado. Os detalhes com a correspondente da Rede Vida em Roma, Ana Ferreira. O sorriso diante do avião é de quem acolheu com coragem a difícil missão dada pelo Papa Francisco. O cardeal Michael Czerny embarcou nesta terça-feira no aeroporto de Ciampino, em Roma, com destino à Hungria, onde irá visitar alguns centros de acolhimento de refugiados da Ucrânia. Don Czerny é prefeito interino do Dicastério para o Serviço do Desenvolvimento Humano Integral. Além dele, o esmoleiro do Papa, o cardeal Konhandi Krajewsk, também está trabalhando para levar ajuda humanitária e espiritual para os ucranianos que fogem da guerra. A missão de solidariedade nas fronteiras da Ucrânia foi divulgada por meio de nota pela sala de imprensa da Santa Sé. Uma das preocupações é o tráfico de pessoas e contrabando de imigrantes. O cardeal Pietro Parolin conversou nesta terça-feira por telefone com o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov. Por meio de uma nota, o governo russo informou que o ministro explicou ao secretário de Estado do Vaticano as causas e os objetivos da operação militar da Rússia na Ucrânia. Os dois expressaram esperança de que as delegações encontrem o mais rápido possível um acordo para acabar com o conflito. A sala de imprensa do Vaticano confirmou a informação e destacou que o cardeal Pietro Parolin reforçou que a Santa Sé está disponível para fazer o que for preciso pela paz. De Roma, na Itália, Ana Ferreira para a Rede Vida.